No 74º aniversário dos bombeiros municipais de Alpiarça, a corporação organizou visitas ao quartel e vários workshops que contaram com a presença de vários curiosos. O Miranda esteve presente no primeiro dia de atividades, no sábado 11 de março. O dia começou com uma visita ao quartel, guiada pelos bombeiros Maria Pinto e Bernardo Pinto, onde estiveram presentes os escuteiros do agrupamento 1301 de Alpiarça. Numa manhã de aprendizagem, os escuteiros experimentaram os materiais e as viaturas. À tarde, houve um workshop de salvamento em grande ângulo, com recurso a rapel, e um workshop de socorrismo. Os bombeiros municipais de Alpiarça têm uma corporação equilibrada, com cerca de 40 operacionais, entre profissionais e voluntários. Uma reportagem que pode ler desenvolvida na próxima edição impressa de Umirante. Legenda Adriana Zanotto Leia jornais em papel. Não seja antiquado.